Olá a todos, eu sou o Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu vou tratar sobre Terror in Silent Hill, que completa dia 18 de agosto 10 anos desde seu lançamento nos Estados Unidos. Muitos concordam que Terror in Silent Hill é a melhor adaptação de um game para o cinema. Nós temos Resident Evil, que se aproxima no seu sexto episódio, que será lançado ano que vem, e Mortal Kombat, que tem esse status de culture, mas definitivamente a melhor transposição de uma mídia a outra foi o filme do Christ of Guns, que anteriormente era conhecido por ter feito O Pacto dos Lobos, que é um excelente filme de época francês. O que é muito bacana no filme é como ele consegue reproduzir as sensações de você jogar um game como Silent Hill. Ele é muito fiel à caracterização de personagens, especialmente dos monstros. Ele consegue reproduzir uma perspectiva de jogador através de alguns enquadramentos de câmera, e principalmente na violência. É muito complicado você adaptar um game justamente pela censura. Geralmente os produtores tentam amenizar o conteúdo gráfico de um filme, o que não é no caso de Terror em Silent Hill, que foi lançado inclusive aqui no Brasil para maiores de 18 anos. E ele realmente vai fundo. Existe até mesmo uma sequência que me impressiona muito, com uma personagem que ela está prestes a se abrigar em uma igreja, e tem o famoso Pyramid Head, que a pega e arranca toda a pele do corpo dela. A época do filme foi severamente criticada por conta do roteiro, como muitos apontaram a ausência de um roteiro, pois basicamente ele se trata de uma garota chamada Rose, que é uma sonâmbula, e que todas as noites faz menção à cidade de Silent Hill. A mãe dela, que é interpretada pela rádio Amitio, está muito preocupada com a situação, então decide fazer uma busca por essa cidade, até que um acidente automobilístico que a separam. Assim é a entrada do segundo ato, em que há duas buscas. Temos a da rádio Amitio pela filha dela, em Silent Hill, que é uma cidade perdida no tempo e espaço, e temos a busca do marido dela, que é interpretado pelo Sean Ben, que as procura a partir do momento em que não tem notícias dela, depois de 24 horas. No entanto, eu não concordo com esses comentários de que não há uma história em terror em Silent Hill. Isso por duas razões. A primeira é porque ele desenvolve muito bem esse culto de fanáticos religiosos, que dominam a cidade, e que foram responsáveis por uma atrocidade no passado, que leva a um clímax bem assustador, surpreendente, e que tem uma pegada maternal bem bacana. E a segunda é porque o filme parece mais preocupado em criar uma atmosfera de pesadelo com toda essa dinâmica bem particular da cidade. Seis anos depois, o filme recebeu uma sequência. teve o retorno do elenco original, mas o Christoph Guns não voltou para a direção ou mesmo produção do filme. E o resultado foi um desastre. O orçamento foi cortado em 60%, e o filme contém uma qualidade bem inquestionável. Mas ainda assim, eu acredito que o terror em Silent Hill, o filme original, ele segue como um modelo não somente a ser seguido, como também superado em adaptações de games para o cinema. e o filme original. 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 Obrigado.